Olá pessoal, bom dia. Estou passando aqui para vocês. Eu vou dar uma sugestão para todos vocês. É algo que eu procuro fazer. Eu já cometi alguns equívocos. Então hoje eu busco fazer dessa maneira. Eu estou oferecendo alguns cursos. Eu estou oferecendo, por exemplo, nesse momento o curso de Reiki Fisaterápica, que vai acontecer na quarta-feira. E o curso de Reiki Seikim, que é o curso de Reiki Egípcio. E em função de uma manifestação que eu estou fazendo, eu coloquei um valor um pouco mais baixo. Isso atrai as pessoas. No entanto, eu quero dizer para cada um de vocês que vão assistir o vídeo. Quando a gente for optar por fazer um curso, por fazer qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa sentir com o nosso coração. Sentir se ressoa. E não ir só pelo mental, só pelo financeiro, por exemplo. Ah, só porque está barato para aproveitar. Não. Principalmente o curso desses cursos de Terapia Energética, Reiki, Konendu, todas essas coisas. É importante que a gente conheça o terapeuta, o mestre. Que a gente veja se a energia do mestre ressoa. Muitas vezes o mestre é muito bom, mas de repente você vai ver ali, não ressoa com a sua energia. Não ressoa com o que você busca. E ele é bom. Mas não ressoa com você. Então a gente precisa aprender a procurar harmonia em todos os campos. Então assim, estou vendo alguma oportunidade. Vai lá e conhece. Vê um pouquinho do trabalho. Por quê? Porque às vezes não vale a pena. Às vezes vale mais a pena pagar um valor um pouquinho mais alto. Ou às vezes você vai achar um valor bem baixo e você vai olhar para o mestre e vai falar Poxa, esse mestre é o que tinha que ser para mim. Então eu sugiro. E por que eu estou passando isso para vocês? A minha intenção é vender meus cursos. A minha intenção é ganhar dinheiro. A minha intenção é expandir meu negócio. No entanto, o meu desejo é ser contribuição não só para mim. Mas para cada uma das pessoas que procuram pelo meu trabalho, que me procuram. Então às vezes tem pessoas que gostam demais de mim. A grande maioria das pessoas que me seguem, que fazem um curso comigo, gostam bastante da minha energia, do meu trabalho. Mas tem pessoas que não gostam, que não vão gostar e é natural. Eu tenho uma personalidade. Cada terapeuta, cada mestre, cada pessoa tem uma personalidade. E é necessário que a gente entenda tudo isso. Então hoje eu estou trazendo essa mensagem para vocês. Eu estou trazendo esse vídeo para vocês, para passar essa sugestão. Antes de fechar qualquer coisa. Conheça o teu mestre. Vai lá. Veja se a energia dele ressoa com a tua. Veja se faz sentido para você. Se você sente no coração ao olhar o que o seu mestre coloca, o que o terapeuta coloca, o vídeo, os textos, a arte. Veja se ao olhar para aquela pessoa ou para o trabalho daquela pessoa, se você sente verdadeiramente no seu coração, que vai ter contribuição para você. E se for, vá. Vá em frente e faça. E se não for, não tente. Siga sempre o seu coração. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, nessa segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021. Um dia que vibra o número 11. Paz e luz. Namastê. Gratidão à existência de cada um de vocês. Arro.